Olá, pessoal! Vamos falar sobre a possibilidade do autismo ser reversível ou não a partir de bons tratamentos? Recentemente, nós tivemos uma polêmica envolvendo o governo do estado de São Paulo, que vetou um projeto de lei 665 barra 220, que previa que o laudo do autismo valia por tempo indeterminado. E o governo vetou essa possibilidade, dizendo que o laudo teria validade, pois o autismo poderia ser reversível, pois o autismo poderia passar. Então, essa criança, essa pessoa teria que ser reavaliada para continuar tendo os benefícios, direitos e tratamentos. Muito bem, vamos entender de onde vem, possivelmente, essa ideia. Porque, claro, que essa ideia foi baseada num conjunto de pessoas do grupo da Secretaria de Saúde. Então, como é que isso chegou à tona? Alguns anos atrás, a comunidade médica começou a usar o termo sair do espectro autista para se referir a crianças que estavam num estado de vulnerabilidade. Isso foi baseado em artigos. Estavam em estado de vulnerabilidade, recebiam o diagnóstico de autismo, recebiam o tratamento e que depois, quando elas eram reavaliadas, elas, segundo aquele observador, segundo aquelas testagens comportamentais que eram feitas, não pontuavam mais o suficiente para manterem-se no diagnóstico de autismo. Ou seja, revertiam, então, esse quadro. Hoje, nós sabemos que isso não é possível. Que, na verdade, essas crianças e artigos científicos nos mostram também. Elas recebiam, num primeiro momento, quando elas não tinham mais nenhum sintoma do autismo depois de alguns meses, na verdade, elas tinham recebido de forma errada o primeiro diagnóstico. Ou é porque elas tinham outros transtornos do desenvolvimento, que não autismo. Os sintomas vocês podem entender em outros vídeos que eu vou deixar aqui embaixo na descrição deste vídeo aqui. O autismo é um transtorno que vem com a criança desde que ela nasceu. Na verdade, quando esse cérebro foi formado, lá na barriga da mãe, já foi formado com conexões que fazem desses circuitos cerebrais um pouco diferentes, a ponto de depois, com a criança participando do ambiente do mundo, a gente começa a perceber alguns sintomas, alguns comportamentos um pouco diferentes. E isso é neurodiversidade. A criança ou a pessoa que é autista é autista, é neurodiversidade. Nós temos diversos tipos de características e de características que vêm aí a partir de formações neurológicas. Tudo certo. Quando a gente tem prejuízos ou atrasos por causa desses sintomas do autismo, isso precisa ser tratado. Precisa ser tratado com urgência e nós temos um poder chamado neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro de fazer novas conexões, novos caminhos. É isso que a gente busca com os tratamentos. É estimular essa criança a ponto de ajudar no desenvolvimento, de uma maneira que seja legal para ela, que seja legal para o terapeuta, mas que se recupere atrasos. O diagnóstico do autismo é feito baseado em observação comportamental, não em exames. Os exames são feitos para se descartar outras condições biológicas, outras condições de outros transtornos, outros problemas que possam ter ali com o organismo e com o cérebro da criança. O autismo não tem ainda um exame ou um marcador que mostre os tipos de autismo. Para a grande maioria dos casos que tem sintomas do espectro autista, não temos um exame ainda para mostrar. O que nós temos? Nós temos escalas comportamentais que ajudam no diagnóstico, que ajudam os médicos e a equipe multidisciplinar a fecharem o diagnóstico. Elas não são determinantes, elas ajudam, elas são um instrumento a mais que podem ser usadas junto com a observação, junto com a discussão e a história dessa criança. na escola, a história dessa criança na família, a história dessa criança com os pares, a história dela em todos os ambientes que ela vive. A gente junta com a nossa observação profissional e mais, algumas vezes, uma escala comportamental que é baseada em pontuações. Então, funciona assim. O observador pontua, pergunta para os pais sintomas e vai pontuando. Então, para vocês terem uma ideia, às vezes, tem algumas escalas que tem um número, eu vou dar um número referência hipotético para vocês. Se a criança pontua 30 pontos ou mais, é autismo. Se a criança pontua menos de 30 pontos, essa escala sugere que, então, não é transtorno do espectro autista. Claro que isso é muito complicado porque o autismo é dinâmico, envolve uma observação dinâmica e não concreta, não pontual, mas ela ajuda a dar uma referência, a dar um norte. E aí, algumas vezes, os médicos, a comunidade médica começou a usar essas escalas para dizer, bom, olha só, faz dois anos aí que essa criança está em tratamento e agora, pontuando, ela não pontua mais 50 pontos como há dois anos atrás. Agora, ela pontua 20, 15 pontos. Então, segundo essa escala, que ela não está no espectro autista. Segundo esta escala. Não segundo toda a dinâmica que permeia o tratamento, que permeia o ambiente, principalmente a neurodiversidade. Então, naquela escala não pontua mais, está fora do espectro. Mas, na vida, o autismo está sempre, sempre naquela pessoa. A pessoa é autista. Mesmo quando há esse uso de escalas e essa pontuação, ainda assim, receber poucos pontos não quer dizer que essa criança não tenha nada. Quer dizer que ela tenha alguns sintomas, ainda assim, mas não o suficiente, segundo aquela escala, para receber o diagnóstico dela. E também não significa que mais para frente ela não vá apresentar prejuízos. Porque quanto mais velhos, maior a exigência da nossa sociedade em todos os quesitos sociais, cognitivos, comportamentais. E aí fica cada vez mais difícil de acompanhar. Por isso que é importante manter um acompanhamento profissional. Por isso que é importante o laudo ter essa validade. Porque a gente sabe o quanto é difícil conseguir no serviço público um laudo diagnóstico. A gente sabe que até conseguir o laudo, até conseguir marcar consulta, até conseguir tratamento, aí a hora que vai fazer o tratamento, o laudo venceu. Aí tem que começar todo o ciclo de novo. Então por isso que é importante a gente manter. Porque mesmo que em determinado momento essa pontuação abaixe, graças a muito estímulo, a força da família, da escola, da equipe multidisciplinar, e principalmente desse pequeno que está se esforçando para aprender coisas novas, mesmo que em determinados momentos ele esteja com poucos sintomas, ainda assim ele tem alguns e ainda assim podem aparecer outros com o passar do tempo. Na adolescência, principalmente, a gente vê muitos sintomas aparecendo. Porque as exigências mudam e o repertório é diferente de como ele tem que atuar, de como a gente precisa atuar na sociedade, atuar na escola. Então, muitas vezes a gente volta a precisar de reabilitação, de estimulação para que essa criança possa aprender, ter recursos, ampliar repertório para acompanhar novamente aquela fase. Então, embora o tratamento não busque que uma criança, uma pessoa, deixe de ser autista, ele busca sim melhorar muito a qualidade de vida e principalmente não deixar essa criança ter prejuízos ou atrasos. E mesmo sendo o tratamento baseado em abas e estratégias naturalistas, que hoje também a literatura científica mostra que tem muitos ou os melhores resultados, ainda assim isso tem que ser feito com muita estrutura, com muito cuidado, com metas, com objetivos, sabendo onde a gente quer chegar. E onde nós queremos chegar? Já prevendo todos esses repertórios, todos esses conjuntos de comportamentos que nós sabemos que vão ser necessários para essa criança desempenhar bem o seu papel aí, ser uma criança feliz, ser uma criança que consiga se desenvolver no melhor do potencial que ela pode apresentar. Inclusive, fica um dado importante aqui, quando você melhora a pontuação numa tabela, e às vezes, profissionais usam, inclusive, gráficos para mostrar a evolução das respostas respostas do paciente em determinadas áreas, olha a limitação, olha como era antes, olha como melhorou. Isso não significa que essa criança vai generalizar, não significa que essa criança vai funcionar bem a partir de dados de uma tabela ou de um gráfico. Muito bem, coloca aqui embaixo, então, para a gente a sua experiência, como é que foi com você, você conseguiu o laudo e tudo mais da sua história. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri